Já deu, já deu Ele deu um cascudo na cabeça Puxa Você morreu? Que bom o que ele passa aqui Morreu também Morreu também Morreu também né cara É uma merda isso Muito bom Seu equipe está na cadeia de segurança Seu equipe está na cadeia de segurança Cidilha Ele foi Ele foi Ele foi Foi Tem que bater uma criança cara Tem uma criança aí Tem uma criança aí que tá mal aí Eles tão brincando aqui Tão correndo e gritando JLM já te vi Ah Deus me livre Não dá, não dá, não dá Pegou, pegou, pegou Deixe-me descer, LIA! LIA, desce, LIA! Peraí! Opa! Tô fudido, tomei o raio aqui, cara! Aqui o cara que passou de fora! Que barana! Tá pra você, Binho! Ah não, que marcação, cara! Tá pra ganhar nada! Mete o Frag lá dele! Não tem mais munição, cara! Mete o Frag lá! Mete o Frag lá na minha! Cê deu! Vai vir aí com esse daí! Vai vir aí com esse daí! Caralhada, caralho! O que que houve agora, Denário? Eu tava vivo, cara! Era 1x1, 1x1, cara! Ah, não é possível, cara! Porra, presta atenção no mapa, Rodrigo! Caralho, velho! Era 1x1, 1x1, velho! Pra mim eu tinha morrindo! Tinha acabado aí, né? Demora! Duas vezes! Dois dias, velho! Depois que não presta atenção no mapa sou eu! Puta que pariu, velho! Pra mim aparecia outro! Aí o cara tá chegando aí! Vai tirar a baixada ali, velho! 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 Eu não quero montar pra não chamar ninguém! Compre colete! Compre colete! Eu não fiz as armas não! Tem que fazer pistola, é isso? Não, tem uma pistola que a gente já tinha, que era a... A x3 automática! Mas tem que montar, é isso? É! É! Se você não deu uma montada, não adianta nada! Você quer uma montada aí, Daniel? Cara, você não vai nem conseguir comprar mais ninguém! Caralho, que roubalheira essa arma aí, hein! Eu vou abrir nada! Porra, eu vou te contar, hein! Eu não tô enxergando que ele vai morrer pro cara! Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Caralho, atrás de você, meu chiburro! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Caralho, bizarro! Cê é uma bizarra! Daniel! Vamos ver pra clivar! Não! Pode clivar, Daniel! Vamos lá! Pelo amor de Deus, cara! Ah, meu Deus! Que bom assim, pô! Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Ah! Pronto! Vai, vai! Que caralho! Flip!